Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Albrey e você está no MeditaZenho. Hoje, nós iremos dar continuidade à meditação do Ho'oponopono para o dinheiro. Estamos no décimo segundo dia. Coloque-se em uma posição confortável e repita comigo. Dinheiro, eu sinto muito por afastá-lo da minha vida, pensando que Deus ficaria triste comigo. Dinheiro, eu sinto muito por acreditar em pessoas que não sabem nada sobre você. Dinheiro, por favor, me perdoe por ser tão teimoso e demorado a perceber que você é uma energia boa. Dinheiro, por favor, me perdoe por ignorar os sinais divinos de que dinheiro traz alegria. Dinheiro, sou grato por me trazer alegria. Dinheiro, sou grato pela paz de espírito que me trouxe. Dinheiro, sou grato por me fazer perceber que seu bom uso só traz benefícios. Dinheiro, eu te amo por me proporcionar felicidade extrema. Dinheiro, eu te amo de agora em diante. Eu sou rico. Eu sou milionário. Eu tenho tudo o que eu quero. O dinheiro flui para a minha vida em um fluxo sempre constante. Me vejo para a minha vida. Eu vou precisar. Eu vou deixar. A molhaavy trialinha. Eu vou deixar você me levar até aqui. Periós. Apenas e comemos.